Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com sites de informações pelo país, o ator Luciano Zafir foi diagnosticado com Covid-19. Apesar de ter passado os últimos meses em isolamento, se afastando até da filha, Sacha Minagel, o famoso não escapou dessa doença. Após sentir fortes dores pelo corpo, ele foi submetido a uma série de exames e descobriu o novo vírus. Por causa disso, o artista, de 52 anos, vem se cuidando em casa e sendo acompanhando por médicos. Através de uma carta à revista Caras, o ator confirmou o contágio, e que está bem. Sintomas relativamente leves e se Deus quiser logo estará na ativa novamente. Nas redes sociais, o veterano também se manifestou agradecendo o apoio e o carinho de todos. E que está bem assessorado. E você, gosta do ator? Deixe o seu comentário aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.